Muito bom ter aqui a doutora Alessandra, que tem uma vasta experiência na dependência aqui. A gente já dividiu junto a diretoria da Beate durante um tempo, antes dela me abandonar sozinha nela, e nos últimos anos ela vem se especializando na questão da sexualidade. Foi um prazer. Na verdade, eu queria muito ver a palestra e quando eu vi ela falar aqui em São Paulo, convidei ela aqui por puro interesse e resolvi dividir com vocês esse momento de ter ela aqui com a gente. E eu que agradeço, pra mim é uma honra, uma alegria estar aqui, porque faz um tempo que eu quero vir na família Trif, e eu falei pra vocês, vou enviar meu currículo, quem sabe venha trabalhar aqui. Muito bem, então tá. Então vamos começar? Porque senão a gente tem muito tempo aí pela frente. vou falar sobre alguns hot topics em sexualidade. né? E o primeiro desses hot topics que eu escolhi foi falar sobre a assexualidade, né? Que é um tema extremamente novo, né? E que a gente ainda tá se aprofundando, querendo conhecer. Tanto que amanhã foi exatamente o que a gente vendeu pro repórter do Globo, falando, cara, esse é um assunto que ninguém fala, né? É, sim, os assexuais existem, né? Durante muito tempo pensou, não existem os assexuais. Quem são essas pessoas, né? E a assexualidade, ela é um fenômeno, na verdade, que tem poucos relatos antigos na história da humanidade, e apenas mais recentemente, né? É que ela começou a ser estudada principalmente depois do advento das mídias sociais, que foram exatamente a mola propulsora pra que essas pessoas, que se identificam enquanto alguém assexual, começasse a ver, puxa, existe alguém no mundo como eu, né? A sexualidade, ela é uma manifestação da sexualidade humana, que é basicamente baseada na falta de atração sexual por pessoas. E essa pode ser uma das definições de assexualidade, obviamente ela não abrange todas as pessoas que se percebem exatamente como assexual. Muitos dos teóricos a respeito da assexualidade têm entendido que a assexualidade é uma forma de orientação sexual, ou seja, assim como existem indivíduos heterossexuais, né? Que sentem atração, desejo, gostam de pessoas do sexo diferente ao seu, existem pessoas que gostam de ambos, bissexuais, existem aqueles indivíduos que gostam do mesmo sexo, do mesmo gênero, então homossexuais, e os assexuais entrariam nesse, mais como um espectro dessas possibilidades, né? Entretanto, existe um consenso, né? Como a gente poderia, eu botei entre aspas aí, categorização, porque eu acho ruim falar uma categoria, né? Ou uma condição, mais uma dimensão do ser humano, né? Porque, em geral, nós vamos ver que a partir da própria definição de orientação sexual, eles não se encaixam muito propriamente nesse contexto, né? Por quê? Quando a gente define orientação sexual, uma das formas é a direção do desejo erótico, do afeto amoroso e da atração sexual e emocional de uma pessoa pela outra. Então, da onde se deseja? Desejo erótico, coisa que, em geral, os assexuais não têm, né? Desejo, minha gente, não é algo que eu possa mensurar facilmente e colocar num escaninho, né? Não é algo que eu diga, isso é estático. Aliás, na sexualidade, muitas das questões sexuais hoje são entendidas dentro de um espectro de possibilidades, né? E aqui seria mais uma delas, né? E não é algo que é facilmente categorizado. E eu costumo usar esse menininho aqui, que é o pãozinho de gênero, né? Justamente para a gente trabalhar algumas definições, né? Uma delas que a gente está falando é justamente essa do coraçãozinho, ou seja, a orientação sexual, né? Que está representada ali pelo coração, né? Então, para onde se destina o meu afeto amoroso? E não somente o afeto erótico, como está na própria definição de orientação sexual. Então, e sexo? Quando eu falo, o que é sexo? Sexo é aquilo que nos define machos e fêmeas, que é justamente o que está representado, vamos dizer ali, no meio da nossa perna, né? Basicamente, ou seja, nós nascemos machos, nós nascemos fêmeas, e tem pessoas que nascem entre um sexo e outro, que é o antigo hermafrodite, que hoje a gente chama de intersexual. Então, essa é a definição de sexo. Orientação sexual no coraçãozinho, para onde que vai o meu afeto amoroso, o meu desejo erótico, a minha atração. Identidade de gênero, é lá, como eu me identifico, como que eu me percebo neste corpo. Então, eu, Alessandra, nasci fêmea, menina, e me identifico nesse corpo de mulher. Portanto, eu sou uma pessoa cisgênera. Bate a minha identidade com o meu sexo de nascimento. Pessoas que nascem num sexo biológico, mas se identificam com um sexo diferente do seu de nascimento, são chamadas e se identificam, muitas vezes, como transexuais. E a expressão de gênero, né, pode ser das mais diversas formas. É como eu me apresento. Basicamente, eu me apresento aquilo que a minha cultura entende que é feminino. Brinco, cabelo comprido, saia. Mas esses adereços, cabelo comprido, brinco e saia, também estão no masculino. E podem transitar entre um e outro. Posto isso, né, nós vamos entender a assexualidade, talvez, como dentro desse espectro de possibilidades de orientação sexual. E, na verdade, a gente está falando de um conceito que ainda está em construção. Que não tem uma delimitação exata. Essa é uma manifestação, justamente, dos assexuais. Sexo? Não, prefiro o bolo. Nós vamos falar um pouquinho que existe uma associação que se chama AVEN, que é a Sexual Visibility Education Network, que foi justamente fundada por um cara que se identifica enquanto alguém assexual. E que uma maneira de você ser bem recebida numa comunidade assexual é te oferecer um bolo. Tanto que o Facebook deles são todos com bolinho. Porque eles dizem que é melhor comer bolo do que fazer sexo. Aliás, é bolo. Existem, pelo menos, três teorias que têm sido propostas para tentar explicar esse fenômeno. Ou como que ele deveria ser definido, como que ele deveria ser classificado, como que ele deveria ser compreendido. A primeira teoria entende que a assexualidade é apenas mais uma das formas do comportamento humano. Não necessariamente uma orientação. E que essa, de forma mais genérica, ou seja, a falta de atração sexual por alguém ou por alguma coisa ao longo da vida. Diferentemente de celibato, onde as pessoas escolhem não ter relação sexual com outras. Que é bem diferente. Então, a assexualidade é algo que é diferente de celibato. Por quê? Celibato eu escolhi. Eu quero pertencer a essa religião. E essa religião apregoa que sexo é uma atividade sexual com outra pessoa. Não é uma prática permitida. Portanto, eu estou de acordo e não vou ter relação sexual. Já a sexualidade, como a gente está falando, é algo que vem ao longo da vida. Ou seja, eu me identifico, eu sempre fui assim. Assim como a grande maioria de nós somos heterossexuais, uma minoria é homossexual. O que as pessoas nos contam sobre a sua orientação sexual? Eu não sei exatamente quando que eu me tornei hétero. Eu simplesmente sou. Não existia um belo dia que eu abri a minha janela e disse Oi, hoje eu vou ser heterossexual. Não foi assim. Foi algo que já veio inato. E assim que a gente entende a orientação sexual hoje, há algo que é inato. Ou seja, que nós nascemos com essa determinação. E aqui a sexualidade também, talvez, estaria dentro dessa possibilidade de ser algo que é inato. São pessoas que se reconhecem a vida inteira enquanto alguém assexual. Na minha prática, eu tenho apenas um paciente assexual, que é padre. E ele veio em busca, na verdade, porque ele estava deprimido. Então esse foi o motivo dele vir. E aí, com o tempo, ele foi falando Olha, Alessandra, eu acho que eu busquei a igreja não porque eu tenho vocação, mas porque simplesmente era um lugar que eu estava protegido. E que eu não tinha a pressão de uma sociedade que teve que transar. Como que eu, um cara bonitão, jovem, inteligente, né? Não tinha interesse. Eu achei que estava alguma coisa errada comigo. E aí, a igreja foi tomando esse espaço e eu fui me dedicando. Hoje, o que eu sou deprimido e por que ele está vendo? Porque ele acha que não tem vocação. Talvez ele não quer mais ser padre. Mas ele está falando, eu não quero transar com ninguém. Eu não sinto vontade. Eu não sofro com isso. Isso não me causa sofrimento. Então, deu para entender a diferença? Uma curiosidade, o Gaudí era um celibatário. Também não sabia disso. Talvez, será que ele era um celibatário ou ele era um assexual? A segunda teoria, ela argumenta que a assexualidade seria uma variante do extremo do desejo sexual e noativo. Entendendo que a assexualidade seria uma disfunção sexual. Nós temos várias fases do ciclo de resposta sexual humano que compõem desejo, excitação, orgasmo e resolução. A primeira dessas fases estaria extremamente diminuída nesses indivíduos. E aí, existem pelo menos dois estudos que refutam essa teoria. Aliás, o movimento dos assexuais, eles querem justamente não ser identificados como alguém patológico, como alguém que tem uma disfunção sexual. Eles não querem ser tratados por conta de baixa de desejo. Então, essa seria uma teoria, da qual também eu acho que não condiz. Um dos estudos de 2010, ele avaliou uma mofa, vamos lá, pequena, 38 mulheres de 19 a 55 anos, que se auto-identificaram com homossexuais. E o resultado sugere que a capacidade de excitação subjetiva e fisiológica dessas mulheres foi normal. Obviamente, se eu falar, Mara, Sanda, 38 mulheres, o que isso é almoço? Isso é representativo? Mas aí que está outra dificuldade de fazer esse tipo de estudo. Da onde eu recruto esses indivíduos? Como que eu consigo selecionar alguém que se identifica de fato como sendo alguém assexual para esse tipo de pesquisa? Mas ele já, a almoça é pequena, ok? Mas ela já nos dá um sinal de que a fantasia e a resposta fisiológica é completamente normal, né? Outra pesquisa do mesmo grupo de 2015, essa já avaliou uma amostra um pouquinho maior de homens e mulheres, comparando 122 indivíduos assexuais com 231 que se diziam, sim, eu gosto de sexo, né? No grupo dos assexuais existiu, sim, uma maior probabilidade de nunca antes se envolverem em relações sexuais. Eles têm fantasia sexuais, mas bem menos que os assexuais. Nunca me envolviam, nunca tive beijo, carícia, né? Comparado ao outro grupo. E nem por isso experimento angústia com relação a essa minha condição. E a terceira teoria, que é da qual eu talvez tenha compartilhado um pouco mais, pode ser que eu mude de ideia daqui a um tempo, né? Mas a que eu estou mais convencida atualmente, é pensar que a assexualidade é exatamente uma auto-identificação, né? Como mais uma avaliação das orientações sexuais. E nesse espectro de possibilidades aí, nós vamos ter pessoas que eu não quero ter relação sexual, mas eu gostaria de ter um parceiro amoroso. E como que é pra essa pessoa encontrar alguém que toque essa situação com ela? Porque muitas dessas pessoas nem sabem que são assexuais. Elas passam por momentos da vida pensando, alguma coisa está errada comigo, né? Porque moro exatamente num país, Brasil, que nós somos, né? Sexo normativo, vamos dizer assim. O que é sexo normativo? Quem não faz sexo está fora da curva, né? Então deve ter algum problema com você. E acho que hoje o convite pra falar desse tema a vocês é vocês começarem a refletir que tem pessoas que não sofrem com isso. Portanto, elas vão precisar de tratamento? Será que eu vou botar no divã essa pessoa e ficar tentando entender a mãe, o pai, mamou, não mamou? Médicos vão sempre me perguntar, toda vez que eu vou falar disso, avaliaram a testosterona, Alessandra? Ele pode estar com a testosterona baixa. Sim, de fato, é algo que a gente tem que avaliar. Mas a grande maioria desses indivíduos vão ter testosterona também normal, né? Esse autor, o Anthony Bogart, então ele começa a falar justamente de ser uma quarta orientação sexual, pensando que é mais uma forma de orientação sexual. Por exemplo, a Joshua, o Joshua, acho, né? O Joshua, de 23 anos, que é um estudante de idiomas, ele contou ao jornal que há três anos atrás, quando eu me dei conta da sexualidade, isso explicou tudo, né? Eu não precisava mais ficar mentindo pra mim mesma, né? Como é que um homem jovem não tem expectativa nenhuma de ter pelo menos sexo casual à sua volta, né? Não, agora eu me sinto mais confortável, pensando que quando encontram, né? Em geral, essas pessoas, elas têm as mesmas necessidades emocionais como qualquer outra pessoa e como uma comunidade sexual. Varia muito na forma como entendem, né? E aí tem uma chargezinha que fala, né? Pro sexual, você pensa em sexo, o assexual pensa num pedaço de bolo. Pro sexual, a homenagem atuar é um bolo inteiro, né? E a suruba, para o assexual, é bolo, mousse, pudim, brigadeiro. É uma piada, né? A gente ri disso, mas, de novo, pensar que tem uma pessoa aí de trás, de trás de toda essa questão, que pode estar em sofrimento justamente por quem ela é, né? Alguns assexuais, eles são mais felizes vivendo sozinhos por conta própria, outros são mais felizes no grupo de amigos íntimos. Outros assexuais têm o desejo de formar relacionamentos românticos mais íntimos e tentam buscar parcerias afetivas a longo prazo. E aí a gente vai encontrar, e eu peguei exatamente do site da AVEN, as possibilidades, tá? Então, entre essa orientação, existem os arromânticos, que seriam? Uma pessoa que não sente atração romântica. Amam do mesmo modo que qualquer outra pessoa, mas não romanticamente. Então, eu amo você enquanto meu amigo, minha mãe, meu pai, mas não de uma forma de estabelecer parcerias com essa pessoa. P-romântico, sente atração romântica pelos dois gêneros. E-romântico, sente atração romântica pelo gênero oposto. O-romântico, uma pessoa do mesmo gênero. P-romântico, ele pode ter independente do sexo, da orientação e também do seu gênero. T-mi-romântico, apenas sente atração romântica, pode desenvolver uma conexão emocional com a outra pessoa. E o gênero romântico, né, que seria, possui uma orientação entre a romântica e a romântica. Nossa, não entendi nada. Agora, nossa, né? Ou seja, alguém que pode transitar entre querer e não querer. Então, essa pessoa tá em dúvida, né? Pode ser sim. E litorromântica, sente atração romântica, mas não deseja que seus sentimentos sejam recíprocos em relação a outra pessoa. Eu acho muita subdivisão da mesma coisa, tá? Mas, entre eles, eles se comunicam através desse tipo de linguagem. Na comunidade deles, né, tem o What the fuck is that? Veja, o Kinsey, né, que é um pesquisador norte-americano, que na década de 50, ele foi bastante revolucionário na sexualidade, porque justamente ele começou a fazer pesquisas do comportamento sexual humano e ele descobriu uma série de coisas. Nessa época, ele já falava coisas do tipo, ó, o mundo não é dividido em ovinos e caprinos. Nem todas as coisas são pretas, nem todas as coisas são brancas. Somente a mente humana inventa categorias e tenta forçar os fatos e os caminhos separados. O mundo vive um contínuo, em cada, em todos os seus aspectos. Quanto antes nós aprendermos a este respeito do comportamento sexual humano, mais brevemente alcançaremos o som do entendimento da realidade sobre o sexo. O que o Kinsey estava falando? Olha, existe um espectro na década de 50. Nem sempre a gente consegue botar em caixinhas, em escaninhos, e que se a gente, às vezes, tentar botar a sexualidade dentro dessas gavetinhas, nós vamos perder de conhecer o todo dessa. Cabe lembrar que sexualidade é algo fluido em processo de desenvolvimento e evolução. Muitas questões que hoje a gente entende como, por exemplo, da sexualidade são compreendidas dentro desse espectro dimensional. Lembrar que orientação sexual é algo que é autodefinido. Às vezes, as duas frases que estão ali é pensar que muitos dos pesquisadores hoje, que eles entendem por comportamento sexual, não necessariamente é orientação sexual. O que você quer dizer com isso, Alessandra? Nossos pacientes, muito provavelmente, nós vemos muito isso na nossa prática. Doutora, eu estava lá na Cracolândia, já tinha feito meus corres, já tinha, sabe, já acabou, eu estava naquela puta fissura por mais uma pedra. E aí, cara, veio aquele mano, me ofereceu, mas aí eu tinha que chupar ele, né? E aí eu falei, pô, mano, sai fora, cara, não vou fazer isso não. Aí eu pensei bem, pô, estou na fissura. E aí, cara, eu chupei ele, depois ele me comeu. Esse cara é gay? Não. Talvez, por um momento, vai falar, não, eu não me identifico como alguém, sou gay, mas eu tive um comportamento homoafetivo, homossexual, exatamente, porque afeto aí não teve, né? Foi só por uma pedra, né? Então, é algo que é diferente, comportamento de orientação, porque orientação é algo, como eu falei de novo, inávido, algo que eu me identifico desde que lá começo, né, a pensar em alguém e no outro, tá? O Quincy, na década de 50, quando ele pesquisou comportamentos norte-americanos, ele viu que 1% dizia que não sentia atração sexual por ninguém. Na época, ele deixou esse dado de lado, porque ele tinha 99% de possibilidades para estudar, né? E isso ficou lá esquecido, né? Até que em 2004, esse pesquisador, o Anthony Bollard, através de uma amostra probabilística de britânicos, ele então tinha umas 18 mil pessoas, de novo, ele encontrou 1% das pessoas que falam nunca sentir atração sexual por ninguém. Então, volte bem, eu vejo as pessoas que falam, ah, eu tô tão assexual. Não, eu já tive desejo, vontade, e agora eu estou sem, tomei sem libido. Então, são coisas e conceitos diferentes. Asexualidade, de novo, é alguém que eu me reconheço assim, eu sempre fui assim, né? Eu não me reconheço de outra forma. Acredita-se, né? Que nós temos 70 milhões de pessoas vivendo neste planeta que se consideram, né? Sem atração sexual. É gente pra caramba, né? Se a gente for pensar. E a falta de atração, ela pode ocorrer por vários motivos, né? A sexualidade é apenas uma delas. Algumas pessoas não se sentem atraídas por homens ou mulheres devido, posso ter tido trauma na infância, problemas hormonais, não tenho hipotireoidismo, obviamente a minha libido vai estar lá embaixo. Eu posso estar com baixa de testosterona, a minha libido vai estar lá embaixo, né? Ou algum outro transtorno psicológico e isso vai demandar atendimento médico ou psicológico. E existem aqueles que não se sentem confortáveis com a falta de interesse sexual e, logo, aqueles que não se sentem confortáveis com a falta de seu interesse sexual, devem procurar tratamento. Existem pessoas que falam eu quero mudar isso. É algo que eu não estou bem, né? Isso significa dizer, então, Alessandra, você está falando todo esse tempo que a sexualidade não é doença. É isso? Exatamente. O que eu quero que vocês hoje pensem é exatamente que nem 1% da população talvez não tenha interesse, se identifique com alguém como alguém se reconhece que não tem e está tudo bem com elas, né? Não necessariamente nós vamos ter que tratá-las. Então, é importante desassociar a sexualidade principalmente desse transtorno do desejo sexual equativo. Quanto um é um transtorno, o outro não é. Então, acho que este é o recado, né? Existe uma causa para a sexualidade? Então, também, tudo em pesquisa. Nós não sabemos por que que 90% da população é heterossexual e 10% é chamado de minorias, né? Aliás, os pesquisadores nem estão mais preocupados em buscar a causa, né? Já se buscou muito o gen, gay, né? Ele se associou bastante à questão de como os filhos são criados e parará. Isso tudo caiu por terra. Hoje, a gente entende a orientação como mais uma forma do espectro, né? Então, de novo, a orientação homoaspetiva é mais uma dentro dessas possibilidades e a sexualidade talvez entraria nessa questão. Esse autor, o mesmo, Antony Bogart, ele viu algumas associações. Isso não quer dizer que é causa, mas ele vê uma associação entre as pessoas que se auto-identificam como assexuais, ou seja, na amostra dele ele encontrou a mais comum em mulheres, está relacionado com uma alta religiosidade, baixa estatura. Você vai pensar o que tem a ver com ele? O cara é baixinho e não tem tesão, é isso? Então, agora, eu tenho só olhar um baixinho. Altão ou não? Altão. ou baixa educação, nível educacional, nível socioeconômico e alguns problemas de saúde, né? E a mulher, eles também tiveram a benarca mais tarde, os resultados sugerem que existe, talvez, algum componente biológico, psicológico aí nessa questão. Tudo especulação. E outras, tem falado exatamente que, olha, não tem nada de errado com essas pessoas, outras pessoas, tá? Outra pesquisa com 187 voluntários, 153 mulheres e 54 homens recrutados justamente da Eve, mostrou que nessa amostra a resposta sexual foi menor do que os dados normativos, mas isso não é vivenciado como algo angustiante. Essas pessoas se masturbam? Sim, se masturbam. Agora não me pergunte pensando em quem, né? Ah, quase, sei lá. No bolo. No bolo. No bolo. Ok, elas se masturbam menos que a média da população e parece que é justamente algo assim como para, né, escrito como aliviar uma sensação corporal, né? Mas que não existe uma fantasia erótica propriamente dita, né? Como avaliar essa questão, como eu disse, tem muitas limitações metodológicas, principalmente como é que eu mensuro, como é que alguém se identifica, como é que eu capto. Então, esse tem sido um dos maiores viés, né? Esses mesmos autores, o Broto e o Yuri, que sempre publicam com ele, até fez uma escala, uma escala que chama uma escala para você se identificar com a Sexuality Identification Escape, pode ser, eu não sou muito adepta dessa coisa de escala, ainda mais aqui na questão da orientação, se justamente eu quero despatologizar, uma escala pode justamente aumentar essa questão da patologização. Por outro, é uma ferramenta que pode nos ajudar minimamente a triar esse indivíduo que pode ser um assexual. E aqui está o fundador dessa associação, que é a AVEN, que é a Sexual Visibility Inter Education Network, que foi fundada pelo David Jay, que se diz um assexual, aliás, para quem se diz um assexual ele está muito sexy, perguntei. Esse é um assexual, sim, mais justo. Ele sabe que ele é tanto bacana, assim, então, essa é a bandeira dos assexuais, que é uma pegada, né? Eu acho que é conversível e poder pegar. Não tem problema, aqui não tem ninguém. Chega o bônus, foi bem linda. Você que é bônus, o bônus não é de chocolate, então esse bônus não é de chocolate, nem tem barra mais grasa nele do que no bônus. Olha, a gente estava muito comportada. no Facebook está lá o bolinho do site do Facebook, né? E ontem eu entrei aqui para ver se tinha alguma comunidade no Brasil e a gente já tem também, tá? Que é essa comunidade assexual e aqui está lá, o glossário, né? Tudo aquilo que eu falei do aromântico, litoromântico, grey romântico, né? E eles se comunicam assim, e aí, você é grey romântico ou aromântico? Tá? Então, quem quer saber mais em português? Ele nasceu em 82, é virgem e pretende seguir sendo. Não é padre e não pensa em sexo at all. E aí, vocês vão pensar, como? Né? Eu, a primeira vez que eu vi isso, me causou estranheza. Demorou um tempo para eu digerir esse conceito, porque eu, como assim? Né? A primeira coisa, ainda mais médico, né? Da onde que é a minha formação, a gente é treinado a ver patologia. a ver é doença. Então, foi difícil um pouco para mim no início desassociar e falar, para aí, como assim? Né? Essa pessoa, que é gato, jovem, né? Alguma coisa está errada com ele. E aí, vai passando um tempo e estudando e talvez, assim, como eu falei, eu só tenho um paciente, mas nós temos vários documentários em YouTube aí que vocês podem acessar depois para saber quem são essas pessoas e vocês vão ver e está falando, né? Ou seja, ele não tem sexo e está satisfeito. Inclusive, um dos, ó, de novo, flertando, né? É, esse é um dos videozinhos, né? Que fala a sexual, nem todo mundo está fazendo isso, tá? Essa comunidade, ela tem 13 idiomas e, ele tem um papel importante, justamente por, nessa era digital, dar visibilidade a essas pessoas que começaram, opa, poxa, em meu lugar, tá aí, alguém que é igual a minha, né? E essa comunidade, ela atua politicamente em prol de causas, daí eu também fiquei pensando, gente, o que o assexual quer? O gay, sim, quer casar, né? Ter direitos, dividir lá, tal, 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 né? Se vise. E o assexual? Uma das bandeiras é exatamente essa, parem de nos rotular como uma doente, parem de nos rotular enquanto alguém portador de uma disfunção sexual, né? No Brasil, a única pessoa que nós temos notícia no momento que pesquisou a respeito disso é a Elisabeth Oliveira, que eu tive prazer de conhecê-la, ela deu aula pra gente e ela fez justamente uma tese chamada Minha Vida de Ameba numa Sociedade Sexo Normativa. Interessante o título da... Na medicina, se eu botar isso, nem passa, né? É, vai, vai hoje. Ou seja, alguém que é Ameba, que não precisa do outro, né? Se divide sozinho, tá bem sozinho, numa sociedade sexo normativa, ou seja, que demanda sexo, que pede-se pra transar, né? E nesse contexto, eu até fiquei lembrando quando eu tinha, né? A questão da virgindade, por exemplo, né? Vai estar gravado e depois vai lá, meu pai, pro YouTube, né? Mas era algo que era assim, né? Se eu perguntar pra minha mãe, minha mãe falaria assim, eu sou virgem, né? Com muito orgulho, antes de se casar, sim, sou virgem. E eu, né? era cabaça, até entrar na faculdade de medicina. E aí a galera perguntava a você, eu ficava assim, putz, né? Ah, e vamos falar disso, eu tinha vergonha de dizer que eu era virgem, né? Então, quer dizer, é uma inversão de valores, ou é uma inversão de, de como muda, talvez, o tempo, que hoje, como assim, você é virgem? Do homem. Né? Exato. Em cima do homem, com certeza. Como é que você, né? Tá na faculdade de medicina, né? Num ambulatório de ginecologia e ainda não transou, né? Então, pra vocês verem, se nós que vivemos nesse universo sofrermos esse tipo de pressão, imaginem essas pessoas, né? E a Elizabeth, ela recrutou essas pessoas pela internet, então, uma das questões aí da pesquisa dela, ela não entrevistou pessoalmente, as pessoas, Ela entrevistou via questionário e ela conseguiu, né? Uma amostra de 40 pessoas, tá? E eu pensava, bom, se o estudo do Broto mostrou que tem a ver com religiosidade, tá aí, cara. A pessoa é muito carola, né? Por isso que ela não pensa em sexo herói, o que que mostrou a grande maioria da amostra dela, 52% deles, ateus ou agnósticos. Então, ou não acreditam ou negam. Interessante, né? A gente pensar nisso. Ou sem religião. Uma escolaridade maior, acho que aí também tem a ver com acesso à internet, né? Entre outros resultados, né? Percebem uma diferença entre a sua sexualidade dos pares na escola, sintem a necessidade de revelar a sua sexualidade ou viver no armário. Então, parece que alguma das conflitivas vividas pelos assexuais também são comuns aos homossexuais. Será que viver no armário, não falar, né? E aí, talvez quando eu falo, cara, eu sou homossexual, ponto, eu acho que eles sofrem muito mais preconceito ainda, eu não sei. Tô pra pensar aí quem é que sofre mais preconceito nesse universo. Chegou o conceito da sexualidade pela internet, pela televisão ou por revista, então tá aí de novo o papel do David Jay, né? De ter possibilitado esse caminho. sofre discriminação homofóbica, né? Ou seja, como assim você não transa? Nem todos têm interesse por relações amorosas. Alguns dos mitos é assexuais não se masturbam? Sim, a masturbação é praticada, não envolve necessariamente fantasias sexuais, é praticamente um ato mecânico, seria a resposta de uma pessoa a necessidade corporal. Todo assexual é virgem? Não. E aí, o que eu fiquei pensando? Cara, então vai dizer que se eu me caso sendo um assexual, eu vou ser estuprada todos os dias, eu enquanto mulher, né? E aí, também outro universo que me ocorre depois que eu tô atendendo esse padre, é o quanto dentro da igreja existem os assexuais, né? Alguém que justamente eu me refugio enquanto freira, me refugio como alguém e eu vou viver isso, porque aqui eu não vou sofrer pressão pra tal, né? também todos são, né? E muitos, né? Alguns vão falar não toco, né? Fazer sexo porque eu gosto dessa pessoa e eu quero preservar o meu casamento, mas eu nunca gostei. Se não tivesse sexo com essa pessoa, talvez a minha vida seria perfeita, muito melhor, né? E o que que tudo isso importa pra nós na prática clínica, então? Eu acho que é a mensagem aqui, né? Então o que importa é a gente pensar de novo que existem pessoas que são David e Jay que não estão interessadas em sexo. Certo? Então antes da gente ir pro outro tema, né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho perguntas, comentários dessa questão. O outro tema muda completamente, né? Já pesquisaram alguma coisa sobre a ansiedade social? Se tem, eles são mais alexitímicos, né? São, expõem menos seus sentimentos e tem mais introversão, né? Mas isso não é uma característica. Primeiro que as amostras não são grandes, né? Mas é um traço, né? Por que que você ficou pensando nisso? Talvez. Não, porque tem que eu melhoro a fobia social e vai causar. ser uma escolha, né? Mas eu tava pensando assim, normalmente, eles têm escolas sociais que podiam, né? se adaptar a vida da vida e até usar isso não. Então é isso que eu quero. Eu identifiquei. Tô pertencendo a algum lugar. Se não vier, eu sou. Não servem de tratamento, mas assim, né? Eu acho que esse limite é difícil, né? Pra gente captar isso, né? Na nossa prática. Não acho tão simples assim. Né? E os também a questão dos erogérios, porque tem jovens que já nascem a erogérios. A orientação é essa, não é? Vamos postergar. Aí, como é que tem? Justamente, né? Nesse meio, penso que a grande maioria casa antes pra poder transar, né? Que é o que mais a gente vê. Aprestam aquele casamento que às vezes nem é o que é pra vida dele a pessoa, porque na minha religião não pode, então vamos se casar. Agora, eu fiquei pensando aí como é que fazia em outras gerações, né? Nos nossos avórios, ou até nos nossos pais. Isso. Né? O povo casava rápido porque não se agotava. Exato. Agora, a gente vê bem jovenzinho. Acho que é, quer dizer, esse assexual dentro da igreja evangélica, talvez ele fique low profile também, né? como na igreja pastora. Ele pode até nem, não, eu quero servir a igreja aqui, ser pastor, tô procurando uma serva de Deus também, ainda não encontrei, tá? E vou lá, né? Fico low profile nesse ambiente aí, né? É muito novo? Vocês já tinham ouvido falar disso? Quem já tinha ouvido falar? Por quê? Ó, muita gente. Sobre a assexualidade? Sim, pergunta. pensando, né? Principalmente as expectativas da vida da população, países como Austrália, mas enfim, o mundo todo, as pessoas, muitas vezes, casando só na terceira idade, né? Então, acho que talvez tenha uma incidência muito grande de assexuais e de pessoas que já se casam na terceira. Talvez, porque no momento em que a igreja já se instituiu, talvez não tenha existido mas fosse uma opressão, ou as pílulas de ereção já não tenham mais efeito com as questões biológicas mesmo, a sensação se isso não seria prevalente de poder identificar uma incidência alta das pessoas que se casam. Na terceira idade. Mas aí, ela nunca, nunca se casou antes? Nunca teve relacionamento? A gente que ele passou, no formato que você fala, com o homem de mulher, não tendo desejo de sentir. A grande maioria é aquele cara que nunca teve relacionamento algum. Esse é o mais comum da gente encontrar, né? Então, eu fico lá despercebida, aliás, muito inteligente, me dedico a uma, boto a minha, talvez, a libido que nós temos em outra canaliza, para estudar muito, por exemplo. Olha, quando você falou Austrália, eu fiquei pensando um pouco, e a outra vez que eu li isso, foi pensar nos japoneses. Você sabe que o Japão estão assim, a população envelhecendo para caramba, porque os caras, então, só querem ficar com os tamagoshes, né? Então, as mulheres lá estão assim, plorando, fazendo assim, tudo, para um sexo básico, para elas poderem engravidar. e eles estão, não, até passou essa reportagem no Fantástico, ele falava assim, não, no samagosh, eu desligo, ela fala que não, ela fala, né? Então, será que nós não temos neste meio também, alguém que se identifique enquanto assexual, ou nós estamos falando de um outro fenômeno? Já pensei aí, em alguém que se lembra, é uma descrença de tudo? Eu também nem quero isso. Então, não sei, é tudo muito novo. Daqui a um tempo, talvez eu vou falar, gente, eu fui dar aula na Cliff e falava que a sexualidade era uma orientação. Olha que bobagem o que eu disse, não é? Pode ser que a gente descubra coisas aí, nesse meio. Eu tenho uma dúvida. Você, pelo que eu entendi, você falou que eles têm essa ausência do desejo, mas alguns têm fantasia sexual, é isso? Alguns têm fantasias sexuais, sim. Mas agora, com o que eles fantasiam? que alguns chegam a se masturbar. Eles definem o que é o orgasmo no pensamento deles, em palavras eles. Não, goza mesmo quando se masturba. Mas alguns até falam assim, isso é uma coisa que não é prazerosa, não é algo que é bom. É melhor do amor, é melhor do amor. É melhor do amor. É melhor do amor. Mais do que nesse sentido. É melhor do amor. Intencional. Isso. Agora, eu tenho uma pergunta que eu pensei assim, filosófico, mas fico pensando. É uma coisa que eu penso muito. Quando você afirmou que a orientação existe, que a sexualidade pode ser na sua relação sexual, é inata? Isso. E depois, você falou que a sexualidade é evolutiva? Eu achei isso paradoxal. A sexualidade, não a orientação. E aí, eu também acho que é inato, mas que nós gostamos de pessoas, independente da orientação e do gênero dela. Eu sempre me reconheci alguém como heterossexual. Eu não descarto da minha vida de um dia gostar de uma mulher. Eu não gosto de mulheres, mas será que eu não posso gostar de uma mulher especial? Isso pode acontecer na minha vida? Pode. sexualidade. Quando a gente fala sexualidade, é uma coisa muito ampla. Sexualidade é muitas dimensões. Que o padre que não transa tem sexualidade. Ele se veste enquanto homem, ele está se apresentando a esse mundo, ele posiciona um gênero dele. Então, isso é exercício da sexualidade. Eu dar aula aqui e falar hoje, estou exercitando a minha sexualidade. agora a orientação, eu nasço com essa tendência, vamos dizer, essa propensão. Por que a gente está falando cada vez mais que é inato? De novo, para parar de querer tratar gay, ter cura gay. Para pais ficarem buscando alguma forma de remover este demônio da vida do filho dele. Mas isso que você está falando é muito legal. Porque eu já atendi casos assim por causa disso mesmo, algumas pessoas podem se sentir muito ou no momento desconfortáveis com a vida sexual que tiveram e quererem ter um outro tipo de prática. Mas, como a gente eu acho que a gente vive um tempo de muito mesmo e muitas definições até porque a gente precisa mudar e a gente fica radical e a gente enquanto profissional pode ficar muito radical e isso me assusta porque tem pessoas que estão desconfortáveis tanto em ser hétero como em ser homossexuais não em ser mas em se comportar homossexuais e aí talvez é uma questão de ter uma visão do acolhimento mais particular do que propriamente foi doutor se a sexualidade é esse fenômeno que você colocou você não acha assim que essa nomenclatura sexuada é um pouco restritivo como se você restringisse a sexualidade da pessoa à relação digital acho que o termo se refere a um aspecto da sexualidade dela que é a orientação sexual isso não quer dizer que essa pessoa não possa ser romântica gostar de alguém não sei se eu entendi é que você está tentando falar assim será que não é pejorativo será que não é resistivo que assim me parece que todo mundo é sexuado assexuado sexuado seria assim meio que impossível pensar em alguém desprovido de sexualidade nesse sentido amplo no sentido amplo sim mas enquanto a orientação é alguém que talvez eles vão buscar daqui pra frente uma terminologia melhor pra essas pessoas né mas o a quer dizer sei né sem uma negação né é no sentido de negar seu desejo tá entendo que é o termo né o que que é o sentido de ato sexual no sentido genital isso mas sexualidade não é só isso é muito mais amplo talvez o conceito né a terminologia legal vamos adiante olha o outro tema é falar sobre será que a gente tem evidência científica suficiente pra falar que pbsm é apenas uma prática sexual variante por que que nós vamos falar desse tema porque as revisões da futura sede 11 vão mudar algumas dessas paraferias que não serão mais doença e a minha preocupação tem sido de novo aquele que eu falei esqueçam não é doença aqui a minha preocupação tem sido qual é o limite né quando que eu digo que isso precisa de ajuda ou tratamento ou não né e a gente tá numa cenária porque isso é bem complicado né pbsm é uma sigla né que quer dizer bondage quer dizer amarrar né disciplina dominação submissão sadismo e masoquismo e na verdade agrega toda uma subcultura que inclui apenas fazer o ato sexual algemado ou dar levar tapas mas também usar roupas né é o costume uma dinâmica uma interação né o sex shop hoje vendem produtos e produtos e produtos para a prática BDSM né que se popularizou muitíssimo depois do filme 50 tons de cinza quando a gente falou nossa isso existe né e nem todas vão se encaixar nesta sigla né disciplina diz respeito a técnica de disciplinar ou ser disciplinada por uma pessoa para os mais diversos fins embora seja consentida a disciplina geralmente vai além de uma simples instalação de dominação porque para reforçar as mudanças do comportamento desejado é preciso manipular a pessoa e treinar a fazer ultrapassar os seus próprios limites embora o reforço seja muitas vezes feito com tapas ou espancamentos e essa palavra espancamento já me causa e obviamente eu peguei isso muito dessas questões que estão na internet não nos nos artigos científicos também pode ser fato impeditivo de uma pessoa por exemplo comer eu namoro a Sabrina e nós somos praticantes de BDSM e nós consentimos eu sou a dominadora e eu falo Sabrina submissa você não vai comer nada durante 24 horas e quando você falar comigo você vai fazer ao ao e a Sabrina tem que fazer isso e ela se submete a fazer isso só que está no contexto sexual não extrapola do contexto sexual vai além para as atividades da vida diária dominação e submissão dinâmica de relacionamento onde uma pessoa se submete a outra que toma controle da situação é o caso de alguém que permite que uma outra pessoa amare humilhe espanque mande fazer coisas por objetivos que podem ser os não sexuais a gente que gosta de uma dominação estritamente financeira outras gostam que o dominador controle a retina outras a dieta tá bondade a arte de amarrar a pessoa seja pela estética pela restrição pelo prazer erótico existem muitas técnicas aliás quando você entra na comunidade dos BDSE o tipo de nó o tipo de amarração o tipo de corda o tipo de elástico o tipo de tudo tá tem várias coisinhas desde algemas correntes grilhões há pessoas que sentem tanto prazer em estar amarradas que praticam bondade em si mesmo e sadismo quando a pessoa sente prazer em provocar dor a outra pessoa fora do BDSM sad pelo adjetivo que normalmente damos a pessoas que consideramos muito cruéis como sutradores serial killers no BDSM essa palavra sadista é usada para destacar quem gosta de um tipo de sexo seguro e bom sentido onde pode causar dor em suas parcerias e masoquismo é o contrário é aquele que se submete gosta de sentir de ser o pistófilo que recebe então apenas pra gente falar que tipo de prática pra vocês entenderem que o BDSM vai além do contexto sexual e que isso na história se a gente for pensar já existe esse tipo de prática sexual muito anterior a esses 15 ou 20 anos que a gente tem ouvido falar sobre essa prática eu tive que ler o Kama Sutra tive não eu escolhi ler era uma na verdade foi assim pra mim Kama Sutra quer dizer aforismos do amor e eu fui pra Índia com a minha mãe e tinha que fazer uma porra de uma monografia lá pro padre aí eu falei vou fazer do Kama Sutra aí que eu vi que o Kama Sutra não tem nada de herói não tem nada de posição de fotografia de posição na verdade é uma descrição de como até as palavras donzela como que infundidor mas lá no Kama Sutra se a gente for ver já está falando ele é extremamente descritivo ele fala tipos de tapas tipos de mordigas 1800 e tarará então antes de ser traduzido primeiro foi pro índio e depois para o idioma inglês e não tem fotografia de ninguém e ele também já aparecia nas artes da idade média com fotografias no século XVII esse termo sadismo e masoquismo ele tem influência em homenagem entre aspas ao marquês de Sade e o Leopold Van Sartre Mazoc que diz a lenda que o marquês de Sade foi um filósofo francês que passou grande parte da sua vida preso e isolado justamente porque ele fazia obras eróticas que contavam histórias de mulheres torturadas de prazer e o Mazoc que era um jornalista austríaco cuja obra mais famosa fala de um personagem que atinge o orgasmo a ser espancado e humilhado pela amante da esposa no entanto nem o marquês de Sade nem o Mazoc são precursores do BDSM não há um consenso da onde que originou essa prática da onde vem mas então eu lhe digo que no Kama Sutra ele já fala o que que a literatura diz sobre BDSM que pra ser prática sexual variante precisa ser consentido né precisa ser consentido e com alguém que possa ser maior de idade que possa consentir e o que que é consentimento no contexto sexual e isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos coletivos feministas né pra as meninas saberem o que que é consentimento alguém pode me falar o que que é consentimento eu transo com muito sentimento pela outra pessoa não é isso então consentimento na verdade não é a ausência do não mas a presença do sim porque sexo sem consentimento é estupro e as nossas meninas principalmente aqui no Brasil e os meninos por sua vez entendem que a menina que fica falando não e que faz não não isso é charme insiste mais um pouquinho que ela quer né e tem que quem cala consente né então nós temos que justamente ensinar as meninas que quando entra pra universidade principalmente e que meus 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 veteranos querem que eu beba muito né e eu acabo às vezes fazendo sexo sem eu querer e eu falei pra ele que não queria e ele insistiu né e eu fui incapaz de poder dizer que não e aí nós temos uma inversão que é outro tema eu terei que vir aqui falar outro dia que é uma coisa que se chama culpabilização da vítima tá vendo se ela não tivesse ido com essa roupinha aí ela foi com essa roupinha ela queria assim como que ela foi pra calorada e tá chopada com os peitão de fora né então tudo isso mostra né que a gente tá falando de uma coisa que é difícil de ter qual o limite então agora eu tenho que ensinar pra as minhas você quer transar comigo sim quero não não quero basicamente é isso que as parcerias daqui pra frente deveriam aprender e aqui isso é super importante por quê que pra ser sexo prática sexual variante tem que haver consentimento além disso os praticantes de BDSM costumam dizer que eles têm o que uma palavra de segurança quem assistiu 50 tons de cinza ou leu os livros 50 mais tons mais cinzas ainda vão lembrar que lá tinha uma questão que o Mr. Clay o Master Gray não é? Christian Gray não? é o Christian Gray ficava lá falando pra Anastasia ela não teve que assinar um contrato e ele bateu na tecla espancamento pode sexo anal pode phishing não é no top e ele ficou algum tempo nisso e os praticantes dizem que isso é algo que eles trabalham nessa meta de justamente esclarecer tudo que nós vamos fazer lá no nosso né e aí a palavra de segurança obviamente não pode ser né não né pode ser tem que ser assim liquidificador quando eu falo liquidificador você para né e aí eu acho que o limite é um pouco tênue né porque sei lá eu e o Alberto somos praticantes de BDSM tá e a gente foi lá na nossa comunidade nos conhecemos pá e aí eu falei legal Alberto tô topando você gosta de um chicote dólar pá e a gente e a gente fez lá concordando né aí eu subi lá pro seu apartamento chegou lá eu falei pô ele começou a me bater né e eu falei pra ele não aí não era não era liquidificador liquidificador e ele tava tão absorto naquela relação sexual que ele não se controlou eu tô toda roxa machucada o Alberto cometeu um crime se você falou liquidificador sim mas você você consentiu eu consenti em subir no apartamento dele mas não dá canxi sim que eu podia não mas criou falou quando ela falasse que a pessoa não tava fora e ela falou que mede nada tá eu e o Alberto somos casados há muito tempo e aí ele chegou em casa um dia e falou vá se lavar hoje hoje eu vou lhe usar aí eu falei ah Alberto eu já tô com vandador de cabeça não dá Alberto olha as crianças sabe tô cheia eu fritei batata eu tô fedida sei lá aí ele falou não quero saber e aí eu tive que ir lá me lavar e aí eu falei eu vou dormir antes que ele né e aí veio ele com aquele sabe aquele calçãozão aquele quinto mole dele e ficou lá aí né tive que transar com ele e eu não queria eu falei pra ele não Alberto hoje não e mesmo assim ele forçou a barra o Alberto cometeu crime? sim na primeira ou na segunda ocasião? na segunda alguém discorda? isso é muito comum em dependência química com ameaça comum em qualquer lugar então assim olha o limite e é isso que eu quero mostrar a vocês ficou claro que justamente na primeira eu consenti em subir mas nós tínhamos um acordo né e ele passou do limite na segunda mesmo eu sendo esposa do Alberto se eu não quiser transar com ele ele tem que segurar a onda ele não é meu dono tá então vamos adiante ficou conhecido bastante aí nos 50 tons de cinza é tudo uma questão de palavras de segurança código regras jogos cenas o seu mestre o seu escravo né e pra quem quer conhecer mais um pouquinho tem sites e sites né vocês vão dormir não né o senhor o senhor verdugo é um dos exemplos tá você pode entrar lá no chat DDSM classificados ah se você está começando comece por aqui se você é iniciante e aí você conhece outra pessoa né e nisso também tem um clique ali se você for menor de 18 anos você clica no não né e aí você não entra é isso é isso então é outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês tá que esses a grande maioria não tem trava alguma né e hoje as nossas crianças nossos adolescentes mexem em qualquer e essa é uma das possibilidades e ele vai encontrar alguém do outro lado num chat que vai conversar com ele e pensando que ele tem sei lá que idade tá e a gente falou que isso pode ser com consentido essas práticas aliás são muito mais comuns do que a gente pode pensar né e eu costumava brincar numa aula que eu dei no Sembraco e no qual a Thais já fez também né que eu falava não quem tem essa gente vocês vão me desculpar mas essa é muito bizarra que é uma prática sexual em que o outro se veste de bebê tá e bota talco né diz a lenda que lá em São Paulo tem uma mulher que cobra 300 reais mais que nossa consulta pra botar talco e aí ela fica bebê, gaga, gugu e a pessoa se excita com isso né e aí eu brincava e tal até que uma das alunas me procurou depois a Alessandra eu tô num relacionamento de tantos anos e meu marido é um eu esqueci o nome dessa prática agora e aí eu falei putz não vou brincar mais por quê? porque atrás tem o quê? alguém que tá sofrendo pra caramba no começo ela falou ok é uma variante só que de variante pra essa pessoa passou a ser sempre daquele jeito e ela falou eu não quero mais vestir bebê e chupeta e ficar bem devagar porque o meu casamento tá por um trio um triz né e aí essas fotos só pra mostrar que as pessoas vivem na vida real como essa moça e que a gente fala não é uma praticante de BDSM diz que esse estereótipo de pessoas que são praticantes de BDSM né então essa é uma outra pessoa que tá lá na sua casa mostrando ela depois como Christian Grey Christian Clay sei lá vem e ou essa né que ela gosta de tem um nome também muitos nomes pra isso tá mas ela gosta de se vestir de lobisômio né ou de dominadora a maioria é dominadora né outros exemplos ó pet play pet play o submisso se comporta como um bicho de estimação geralmente um animal é um gato um cachorro e as brincadeiras incluem o uso de utensílio pra ti então bota com a olheira e fala come a dominação e ele tem que latir ele tem que abarrar o rabo e assim por diante pony play olha lá no sex shop você vai encontrar inclusive as botinhas pra você praticar o pony play né ou o age play tem outro nome pra isso também mas é isso ele gosta no contexto principalmente de se vestir de criança tá e de ser chamado de questões do universo das crianças além disso hoje você vai ver que tem uma questão aí também junto com o látex né muito dessa subcultura gosta né de uma série de apetrechos e esses apetrechos aí tem sido vendidos muito né nos sex shop uma subcultura onde os praticantes acreditam que as mulheres são líderes maturais dos homens essa doceia ou também né com a supremacia das relações e aí vai castidade castidade então eu posso inclusive caminhar para algo nesse sentido tá de determinar que a outra pessoa fique com né é só fazer xixi pensou numa coisa excitante de como é que cabe ali gente né quer dizer não pode né não é permitido dentro dessa relação ordenhar a próstata também é outra prática e aí vai por exemplo chuva dourada né urina em cima do submisso né medical play ureca play boa tortura e aí vai tá submissão financeira também é uma das coisas que a gente vê mas vê mais uma relação que a pessoa não se sente né por que que isso é importante né porque as recomendações quais são as recomendações da organização mundial da saúde para a revisão da CID-11 que engloba esse grupo de condições que está no F65 uma delas é que na CID-10 nós temos essa condição como transtorno de preferência sexual e isso vai mudar igual a da SM-5 para transtornos parafílicos por que porque transtornos parafílicos melhor definem essa condição e transtorno de preferência em geral é confundido com orientação sexual ah ele prefere mulher ela prefere homem não né a questão da parafilia quer dizer desejo ao lado desviante aquilo que desvia da norma norma enquanto o mais frequente o mais encontradício não necessariamente é doença e o que que sairá da CID-11 enquanto doença fetichismo fetichismo transvesti e sadomasoquismo sairá da CID-11 então se você gosta de usar uma calcinha sendo um rapaz num contexto sexual e você encontra uma parceria ela topa que você use beleza ela não se importa não beleza estão felizes então o que que a Organização Mundial da Saúde tem falado se não tem importância para a saúde pública por que que aquilo que esses dois fazem lá no quarto dele que ele usa calcinha isso importa para os outros né essa é a questão não tem associação com com prejuízo isso não traz prejuízo para a vida dele ele não está sofrendo porque ele gosta de botar sutiã enquanto transa né então isso também não tem problema e porque a Organização Mundial da Saúde quer no contexto não só sexual como outras doenças mentais tentar na medida do possível estigmatizar o menos possível tá então fetichismo sai fetichismo transvestigo que é exatamente isso eu vestir parte do acessório do outro sexo dentro da relação sexual estado masoquismo só será doença quando for coercitivo se você encontra alguém que topa tudo bem então oi então vamos botar essa é a questão dessa aula justamente para para ser prática sexual variante não pode causar lesão dano ao trem no Brasil aliás esse é um artigo que vai sair talvez na revista brasileira se for aceito que a gente fez com vários forenses dessa do Brasil perguntando o que que isso muda para a realidade brasileira e eles disseram nada por quê? porque o Brasil existe uma tipificação de crime nas duas situações que eu estava com o Alberto ele me deixou roxa independente se ele é praticante de BDSM ou não se eu consenti ou não ele teve lesão corporal portanto existe tipificação de crime pronto Alberto pode responder se eu assim for processado ah mas ele pode acusar que ele tem um transtorno parafílico então ele não será incriminado vírgula no Brasil a grande maioria dos juristas e dos advogados não se apegam ao transtorno mental para determinar a prisão porque sabemos que daí o Alberto vai ficar no judiciário forever enquanto se ele for para a cadeia porque ele me bateu ele cumpre lá um tempo depois ele bota a tornozeleira dele vai para casa e fica tudo bem e a gente até volta né Alberto para namorar e por exemplo aqueles apedrechos impensivos de surinar coisas desse tipo que podem trazer algum dano clínico não explícito a posteriori exatamente exato para mim é justamente a mesma questão e essa é a questão uma coisa que me chamou muita atenção foi essa coisa que você falou que até teve uma paciente isso não é considerado uma doença porque a tua história tem uma fantasia tão forte com isso o que será que impede essa pessoa de fazer na realidade é um fetiche não necessariamente vai ser doença mais tá porque depende o outro traz sofrimento o sofrimento é porque socialmente isso não é aceito então é isso que a Organização Mundial da Saúde está tentando separar uma coisa da outra a Dona Lourdes é uma professora aposentada de 53 anos que logo que eu me formei fui trabalhar lá na periferia de São Paulo num bairro chamado Jardim Ângela e aí me chega a Dona Lourdes para falar comigo e aí ela veio para uma questão de ansiedade e ela é obesa mórbida eu pedi para ela tirar a blusa porque naquela época era uma médica que ainda media a pressão a psiquiatra que media eu falei vamos então medir a pressão na hora que ela tirou inteirinha roxa óbvio o que me veio na cabeça ela sofre violência doméstica e eu querida você pode falar aqui comigo esse é um ambiente seguro ela falou não alguém não doutora e aí veio eu comecei a conhecer esse universo pela internet porque tenho dificuldade de encontrar parceiros porque sou muito gorda primeiro eu observava e conversava com os caras nos chats depois comecei a fazer sexo pela Uemicã até que um dia eu aceitei ser escrava do Master Raymond ele me levou para a masmorra dele e me despiu depois me amarrou eu fiquei pendurada ele me batia com o chicote quanto mais eu falava coisas como puta vagabunda vadia piranha vaca bucetuda mas eu me excitava não doutora não rola penetração não há perigo de eu contrair doenças o lance todo tem relação com essa prática não curto penetração a questão é que sempre sigo sozinha e tenho que andar com blusas de mangas lomas para não mostrar essas marcas poxas na minha pele eu quase que prescrevi ao dólar porque a pessoa está me falando que vai para a masmorra ela está desirante alguém que vai para a masmorra que é amarrada olha tarde ele aí lá pelas tantas ela falou doutor abre aí seu laptop eu assim olha ela foi mostrando tudo eu falei gente o que ela está falando é verdade isso é minha porta cheia de gente e eu lá porque eu tinha que decidir ela vai internada eu dou ao dólar eu mando ela para casa o que eu faço e aí na verdade o que eu vi denuncio o Master Raymond o Master Raymond é denuncio e aqui eu fiquei tão na época eu não tinha noção nunca tinha o que falar disso eu estava distante desse universo da sexualidade recém-formada simplesmente óbvio que a minha cara denotou o meu espanto e eu acho que isso em parte afastou a Dona Lourdes de voltar para a consulta no posto eu pedi as agentes comunitários e pedi para ela voltar mas por que a senhora está interessada eu falei não então não podia falar mas ela não voltou mais a consulta o que será e era muita coisa e eu nunca mais vi essa pessoa anos depois estudando e foi entrar em contato com esse universo eu falei olha Dona Lourdes mas você vê como de novo a gente está falando de limites temos entre uma questão e outra então para ser doença na CID11 tem que ser um transtorno que perdure por mais de seis meses com impulsos sexuais recorrentes intensos fantasias a pessoa deve agir sobre a influência desses impulsos ou estar perturbada por ele deve haver um sofrimento e ou risco de vida para si ou para terceiros então esse é um critério e não consentimento tá então para ser considerado patológico vai daqui pra frente precisar de todas essas questões mas será que a gente tem evidência sobre esse tema e aí há um tempo atrás agora tem um pouquinho mais se você botar no COVID-médio praticante de BDSM vão vir oito artigos agora deve estar vindo treze a última vez que eu vi tá então quer dizer nós temos treze artigos falando alguma coisa sobre essas pessoas né existem prós e contras importante diferenciar estupro de violência BDSM precisa ser seguro e consensual para ser prática sexual variante alguns acreditam que é uma atividade sexista porque sempre a mulher na grande maioria das vezes que é submetida outros já relacionam os praticantes como pessoas perigosas e agressivas esse artigo de 2008 ele avaliou uma amostra de 19.307 australianos foram recrutados via internet a prática de BDSM foi mais comum em gays e lésbicas e bissexuais eles foram mais propensos a ter experimentado sexo anal ou oral tiveram mais de um parceiro no último ano tiveram mais chances de ter relações sexuais com alguém que não fosse o seu parceiro regular tiveram mais chances de ter participado ou de sexo no telefone ou sexo usando um brinquedo mais chances de ter tido sexo em grupo ou também mais chances de ter feito fisting o que é fisting? essa palavra é você introduzir o seu antebraço todo no ânus da pessoa inclusive se você for no sex shop tem luvas de fisting luvas sem os dedinhos azul, amarela, verde várias corzinhas lá anilingos e assim vai não foram coagidos a fazer essa atividade não se mostraram mais infelizes ou ansiosos porque de fato não estavam envolvidos e também não se relacionou com dificuldade sexual e é a primeira vez que eu vi também fiquei pensando cara ele não transa o cara o Miss Master Raymond não come ela não é porque ela é gorda é porque ele é broxa e aí na verdade o que os estudos tem mostrado é que justamente ele tem ereção o prazer não está nesse tipo de prática e sim na prática de amarrar de bater ou de fazer outras coisas a questão aí também sobre a ideação suicida nessa população esse estudo é de 2016 e mostra que desses 321 pacientes que se identificaram enquanto BDSM apenas 37% deles tinham nível zero de ideação suicida como para dizer é alguém que tem algum descontentamento e que pode estar nesse cluster aí também será que somente o social responde por esse sofrimento que é a questão da minha paciente lá com o marido ele não sofre ela sofre porque eu não topo só esse tipo e como é que isso é fora da minha repercussão social como é que eu vou dizer para alguém que eu topo o age play que eu curto o age play eu vou ser criticada no meu meio social então no geral vergonha e culpa foram positivamente associado com a ideação suicida e essas relações foram mediadas por se sentir frustrado enquanto pertencente a esse principalmente pertencendo a esse grupo que em geral vamos dizer também tem uma marginalização como é que eles lidam com cultura de estupro nessa população esse artigo também de 2016 vai falar disso que eles têm baixa tolerância para sexismo baixa tolerância para a combaterização da vítima e também não diferiram significativamente entre estudantes ou adultos que tinham mais hostilidade ou menos ou mais agressão então a literatura tem mostrado que não são sujeitos tão agressivos que existe todo um preparo e um cabedal de contrato antes de fazer a prática e que talvez a gente não devesse patologizar tudo e é exatamente isso que a Organização Mundial da Saúde tem pensado acho que era basicamente isso de BDSM eu queria ouvir vocês um pouquinho eu trouxe dois temas obviamente nós temos mais mas eu não sei até que hora a gente vai ficar aqui já são quase nove e meia é interessante você trazer isso enquanto uma coisa não patológica porque por exemplo o livro traz como uma coisa patológica porque ele é filho de adicta crafuda foi abusado na infância foi abusado quando era adolescente e aí quando ele encontra quando ele se apaixona ele muda ele muda então ele tem um relacionamento baunilho então assim hoje um dia eu li uma crítica sobre o filme e tinha uma pessoa que era praticante BDSM falando isso achava um absurdo colocar essa prática ligando a essa problemática porque na verdade ele é um cara perturbado e que depois ele faz terapia e aí fica um cara o que eu acho é que de novo eu acho que a gente ainda tem com evidência o que me preocupa nesse contexto é o limite que parece tênue eu dei dois exemplos aqui com o Alberto dei o exemplo da Lourdes e aí o quanto a Lourdes estava toda roxa e isso pra mim é justamente de novo pra ser variante e não ser doença tem que ser seguro com sentido pra ela tava tudo bem pra Lourdes tava tudo bem pra ela tava ela só tava triste porque ela não ela diz o seguinte que no fim das contas ela seguia sozinha porque ela ia lá praticava ok batia ela até se excitava com aquilo pra ela era eu gorda e eu quase que falei pra ela agora ela ia falar tem gente que curte filha tem pra tudo toda tampa tem sua panela então calma mas ela talvez talvez é um recurso né dela buscar isso é igual afeto como ela entendia né e e ela foi 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 a madureza como é acho que cristalizando isso enquanto carinho né só que no dia a dia tô sozinha né então eu acho que é isso que a gente tem que pensar limite aqui né tá muito mais tênue do que é ou não doença não sei ou psiquiatra o que acha é eu tô achando realmente cada um de nós né um universo mesmo de respeitar cada vez mais as pessoas e pra gente né o que você faria com a dona Lourdes agora que o Alessandra aponta pra mim e agora com certeza mesmo com certeza mesmo acolher ouvir é durante a nossa escuta vem aquela tentante pôr na cabeça né da nossa própria história e mas acolhê-la apenas isso nesse dia aqui ela pois é e aí até uma fala dela que eu me lembro que ela falava assim doutora o senhor acha que eu devo ou não ir pra masmorra porque eu tenho medo de ficar sufocada mas ele disse que tem ar-condicionado quando eu falei então vai né se tem ar-condicionado cabe a mim dizer não né mas será que não cabe a mim botar uma dúvida né talvez dizendo dona Lourdes e a dívida será que isso a gente pode estar chamado de fato de uma prática sexual variante se você sai espancar de novo espancamento né então e os praticantes dizem que justamente não pode rolar espancamento né não pode rolar lesão corporal então esse que é o limite Oi achei muito interessante quando você colocou que muitas vezes não tem no gás no final que ela se usava masoquista ou que o cara é brote eu fiz um paralelo já que você falou que a dependência química tem muito essa questão de sensualidade muitas pessoas estão tudo estudando a dependência química para esse estudo e se você pensar a droga de sessão como uma organização neurótica acho que nem toda a dívida tem uma organização neurótica realmente mas muitas vezes mas muitas vezes é essa ansia essa expectativa que vai acontecer como você colocou ali às vezes aquela coisa de privar de comer por 24 horas o sujeito fica ali digamos no estado de suspensão pela obtenção da droga o contato com o traficante e a droga de fato não é um gozo se eu pensar neurobiologicamente é o mesmo centro de recompensa então é o mesmo lugar que é para comer para transar para correr para eu ver a outra pessoa apanhar e gostar disso eu sei que você está fechando da dependência química e não falando especificamente da dependência química mas como é que vai ficar assim de onde essa questão de critério diagnóstico para a compulsão sexual e nessa interface com a dependência ou não na verdade a compulsão sexual como não entrou na DSM-5 também não entrará na CID-11 tanto que na CID-10 a gente classifica ainda como impulso sexual excessivo dentro das disfunções sexuais cada vez mais a Thais já aprendeu que dependência de sexo não é uma disfunção sexual não tem nada a ver com disfunção sexual é um outro comportamento adictivo e o que eu vejo na minha prática hoje quem eu tenho no consultório são adictos em recuperação há muito tempo que ficaram internados anos e anos lá em comunidade terapêutica com todo respeito às comunidades terapêuticas mas que em nenhum momento da vida deles lá era proibido falar de sexo sexualidade sexo barra sexualidade e aí era recomendado que eles ficassem um tempão sem ter relação sexual e o que que vem à tona hoje o que que eles estão procurando eu estou prestes a recair porque eu já tinha este comportamento sexual compulsivo e adictivo antes de começar a usar droga alguns que a gente vê na nossa prática migram a gente tem visto isso com as bariátricas muitos com o jogo patológico com todos os comportamentos adictivos mas também com a dependência de sexo era algo que já estava presente e durante muito tempo com o abafado não tratou e aí quando eu estou em recuperação vou sair num relacionamento a recaída vem de calcinha e sutiã não é isso? instruindo a questão do uso de substâncias como é que fica esse limiar entre o normal e o patológico dentro da adicção ligada à sexualidade? do sexo do apreterente compulsão sexual basicamente hoje eu sigo o ciclo de carnes se esse paciente está dentro do ciclo de carnes quer dizer que é ter aquele todo pensamento ritualização busca de sexo compulsivo com gratificação isso ocupa e traz prejuízo para a vida dele trato mas não vai entrar na sítio como seria isso por exemplo um dependente químico que foi diagnosticado com o possível sexual não antes mas olha você está em recuperação e sua compulsão e sua compulsão migrou para o sexo como é que dentro da psicologia e da psiquiatria como é que isso pode ser claramente colocado diagnosticado exatamente fácil até porque é um sujeito que como eu disse ele tem além disso não é só desejo aumentado a grande maioria dos dependentes cegos não é que ele tem desejo ele transa para aliviar o desconforto que é ficar sem transar então de novo é bem evacuatório quase quase que solitário e masturbatório vamos dizer porque o outro muitas vezes não importa não aparece eu vejo o outro como alguém que eu vou lá e transo então uma série de constelação eu vou perguntar como é que você as suas práticas sexuais hoje com que frequência você faz isso então tem um paciente que falou Alessandra eu estou transando só três vezes por semana é adicto em recuperação eu falei sim você está mais do que a média do brasileiro ele acha que é pouco tem que ter uma ver com frequência não não é só com frequência porque frequência depende se eu encontro uma parceria que topa transar comigo todo dia de manhã de tarde de noite e nós não estamos sofrendo com isso não é por aí o que vai fazer com que seja compulsão é eu preciso eu necessito isso toma isso toma tempo eu fico pensando como que eu vou fazer para descer a rua Augusta e conseguir uma profissional do sexo para eu transar se eu não transar o que vai acontecer é um pensamento quase que intrusivo obsessivo de eu querer e aí fiz quem era aquela pessoa muitos deles vão falar eu nunca tive uma namorada Alessandra eu não sei o que é namorar tem um paciente que eu atendo que o exercício com ele agora ele está namorando a esposa ou seja a vinculação é pouco importante já ressoa é apenas um ato masturbatório como alívio que o assexuário tem e na sua experiência casa de swing o que que me explica um pouco o funcionamento então função sexual a sua experiência pessoal e profissional não sabe o que você me lembrou eu fui dar aula eu trabalho no Instituto Américo Bairro e lá tem vários setores inclusive de velhinhos e aí a minha colega Alessandra vem me falar de sexualidade eles estão pedindo só que maneira não fala cu não fala bunda não fala nada disso aí eu preparei aquela aula e aí na frente tinha um senhorzinho que ele fazia assim quanto que você vai falar de swing, doutora? depois eu lembrei dele agora eu fiquei assim meu pai que não sabe só espera só um pouquinho eu falei pra ele espera um pouquinho porque ele vai esquecer mas olha você quer saber é assim nossos pacientes buscam é critério não, não é não é justamente tá não é se eu visito casa de sexo explícito agora de novo eu só faço isso o que que é variante? eu gosto de ver pornô com meu namorado antes da gente transar de vez em quando isso não é uma rotina a gente também foi numa casa de swing uma vez pra ter melhor outras fantasias é uma coisa agora eu só faço assim eu só sei assim eu só consigo assim eu só penso nisso eu só penso nisso isso toma tempo eu não lá em casa eu cheguei esqueci meu trabalho tem prejuízo em outras áreas né então é um marcador mas tem que ver com que frequência que prejuízo tem né BDSM algo mais? estão apavorados? não não acho que é basicamente falar dessas duas questões aí hoje né eu chamo muito mais atenção no assexuado do que o BDSM é porque é como se é difícil entendê-lo entendeu e acho que essa cultura que vem de muito, muito tempo que tudo que é diferente é doença como canhoto isso é considerável porque canhoto é considerável doente minha irmã escrevia com as duas mãos mas no colégio de freira que a gente estudava alemã ela batia até ela escrever com a mão direita né hoje a gente sabe é geneticamente determinado se não tivesse um estudo eu provavelmente como leigo falaria que era doença médica sabe dos sentimentos uma coisa que eu não consigo imaginar é muito novo né mas que bom acho que você agora está refletindo que talvez eles existam e deixe eles serem do jeito que são né exato gente não sei te dizer porque eu nunca li de pais de alguém que talvez os pais até vão ficar meio lá ele não quis se relacionar estudou muito é mais por aí entendeu ah ela nunca foi essa vocação só estudava ela se dedicou muito à igreja tá 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 passa no profile né diferente do gay ou do né que com certeza existe uma marca aí em cima da questão né mas talvez né quem são as famílias deles né não lembro de ter lido um estudo sobre isso esse pai desse cara a mãe ficou super feliz do padre que eu atendo porque para a comunidade deles um filho padre era algo muito bem vindo entendeu então na família ele foi aceito muitíssimo né e ele falou aqui eu não tenho que lidar com isso agora nós estamos trabalhando nessa decisão dele de que talvez ele vai largar a patina né e vai viver a vida dele sendo alguém que não quer transar com ninguém namorar ninguém mas que não quer mais seguir a doutrina da igreja né apesar de ser um bom cristão e nesse grupo de assexuados há incidência de adoção uma necessidade de paternidade ou não também não sei notícia disso da questão deles adotarem crianças né isso quem é que o muito bem se não temos mais perguntas eu quero agradecer estou à disposição o que então não sei se não ou mais o que não sei se não não sei se não